Faltando menos de 3 semanas pra revelação da nova temporada, você precisa saber melhor como a maior mecânica desse ano vai funcionar, a reescolha de atacante. Além do mais, a gente vai conversar um pouco do balanceamento pra entender melhor a importância dela no jogo. Antes de mais nada, deixa o seu like aí abaixo pra continuar recebendo notificação dos próximos vídeos do canal, hein? Agora ó, se liga, ainda nessa semana sai o nosso típico resumão trazendo tudo descoberto e revelado por enquanto da próxima temporada. Se bobear, sai até amanhã mesmo, só que o fato é, essa nova mecânica vai ser tão importante que eu achei necessário trazer esse vídeo à parte do resumão. Pra quem tá perdido e não sabe muito bem o que tá acontecendo, no começo desse ano a Ubisoft tinha revelado os conteúdos programados pra esse sexto ano de Rainbow Six, e dentre esses planos tinham reworks de operadores, novas mecânicas e muitas coisas das quais eles já conseguiram entregar. Porém, existem algumas novidades que estão sendo preparadas pra esse fim de ano na temporada 4, e uma delas é a reescolha de atacante. Com essa mecânica, quando você escolher um operador na tela de seleção da partida, você vai poder trocar por algum outro agente durante a fase de preparação daquela rodada. Então, por exemplo, você puxou um termite achando que o bomb site seria na garagem de consulado, mas na real o bombe selecionado foi o do CEO. Com essa mecânica, você pode trocar por uma nômade, uma IQ, ou qualquer outro atacante que você ache melhor pra aquela rodada se desenvolver. De começo, pode parecer que vai ser super quebrado e tals, mas o Leroy Atanasoff, que é um dos diversos diretores do jogo, quando ele anunciou essa medida, ele tinha comentado um ponto muito importante que vale a pena levar em consideração. Hoje você seleciona operadores no ataque imaginando qual pode ser a estratégia da defesa, enquanto os adversários têm a vantagem de poderem montar a comp no bomb site que eles quiserem, sem contar que eles já têm a vantagem de ter o domínio do bomb site. E já que você está na fase de preparação, faz sentido você também poder se preparar à tática que você observou com o seu drone. Então, sendo bem sincero, essa mecânica não vai quebrar o jogo, muito pelo contrário, vai fazer ele ser ainda mais competitivo, já que sempre vão trazer os atacantes corretos pra aquela rodada. Mudança parecida, que no começo quase ninguém gostou, mas foi boa pro jogo, foi o pick-band de operadores, por exemplo. Mas vale lembrar que essa mecânica não será implementada direto no jogo final, então calma. A nova temporada será revelada e começa a ser testada em novembro, e durante o TTS, que é o servidor de testes técnicos do SID, a galera do PC vai poder testar essa mecânica junto com o conteúdo final da nova temporada, e vai poder passar esse feedback pra Ubisoft. Vai ser exatamente igual aconteceu com o teste do retrabalho da Nuke, e também do controle de câmeras e drones pós-eliminação. Então vai ser testado, e mesmo que a comunidade aprove a adição dela no jogo, talvez apenas na primeira temporada do ano 7, em março, ela dê as caras. Inclusive, já foi confirmado, viu? Ano que vem, logo no primeiro semestre, eles vão começar a testar novamente a jogabilidade de drones e câmeras pós-eliminação, só que dessa vez em um formato diferente daquele visto mais cedo. E outro motivo que a gente tem que levar em consideração, começa a deixar um pouco de lado essa parte de e quando eu estiver na defesa, e começa a pensar mais e quando eu estiver no ataque. Você já reparou que hoje a gente sempre vê os mesmos operadores e mesmas armas sempre? Qual é, cara? O jogo hoje tem mais de 60 operadores e mais de 100 armas, e dessas 100, 30 são bem utilizadas. Você pode argumentar que são porque os mais escolhidos são os melhores, mas vai dizer que você não pega sempre uma Zofia ou uma Yana, justamente por elas serem operadoras universais. Se o bomb site for em cima, no meio ou embaixo, independente de onde os adversários estejam, essas operadoras vão dar conta do recado. E aí entra um ponto muito bom para o balanceamento do jogo. Você podendo se adaptar ao que a defesa está fazendo, você tem muito mais segurança para puxar outro operador, uma nuke, um zero, operadores situacionais que você não tentaria pegar sem saber onde é o bomb site. Então, particularmente, no meu ver, vai ficar bem mais confortável no ataque a gente poder explorar outros atacantes fora desses padrõezinhos. E claro, tem o principal ponto de caso você escolha uma arma ou operador errado na tela de escolha, você tem a chance de puxar outro agente e se preparar corretamente. A minha única dúvida é como a Ubisoft vai balancear essa mecânica com o atual sexto pique do competitivo. Mas tirando isso, eu tô doido para testar essa mecânica e espero que ela esteja tão boa quanto aparenta estar. E eu convido vocês também a pensarem por esse outro lado da porta. Se a gente tiver liberdade de usar outros atacantes, será que a forma de balanceamento não pode mudar? Porque agora, por exemplo, com a P10 nerfada, se a comando do Mozi for muito utilizada, ela vai ser nerfada. Mesma coisa com a MK14 da Aruni também. Essa história vai ficar infinitamente se repetindo e cada vez mais frustrante. Será que uma mecânica como essa do repique atacante não possa melhorar a situação? Inclusive, já falando de balanceamento, eu queria propor uma série de ideias de balanceamento aqui com vocês e eu gostaria de saber a opinião de vocês também. Pra bufar um pouco mais e incentivar a galera a utilizar os operadores 3 de blindagem, que não são tão escolhidos justamente por serem lentos e barulhentos, será que adicionar um redutor de dano nesses operadores não seria interessante? Por exemplo, no Apex, que agora eu tô jogando bastante, eu peguei a ideia. Lendas como o Gibraltar e o Caustic, eles são pesados e tem o hitbox maior, mas em compensação eles recebem menos danos dos adversários do que as lendas menores e mais rápidas. Será que não seria interessante aumentar um pouquinho mais a blindagem desses pesadões? E se a gente adicionasse um sistema onde cada tipo de arma elimina com um tiro na cabeça de forma diferente? Por exemplo, uma SMG precisa de dois tiros na cabeça pra finalizar e um rifle de assalto pra cima com um tiro já resolve. Será que não seria interessante balancear as armas pelas suas categorias e calibres? Daria uma boa revida em armas semi-automáticas, hein? Mas enfim, essas são apenas algumas ideias de balanceamento, não precisa me crucificar por conta disso. Eu gostaria, claro, de saber a sua opinião comentando aí abaixo o que você achou a respeito. E ó, não se esquece de comentar também o que você achou dessa reescolha de atacantes chegando no TTS logo mais. Lembrando, faltam menos de duas semanas pro fim do sorteio do PS5 lá na roxinha. Corre lá pra conseguir mais informações a respeito e participar do sorteio que ainda dá tempo, hein? E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GESGAMER pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. GESGAMER GESGAMER